De olho nas redes sociais, vi que algumas pessoas têm dúvidas sobre o kit escolar e os uniformes. Minha gente, os kits escolares serão entregues no primeiro dia de aula. E olha que não estamos falando de um kit qualquer não, viu? É tudo de primeira qualidade. Vem ver só. Tem tinta, tesoura, caderno, apontador, borracha, lápis de escrever, lápis de colorir. Tudo para que os nossos alunos se sintam ainda mais incentivados a frequentar as nossas escolas. Agora, vamos falar dos uniformes. Cada kit tem 12 peças. Na rede, hoje, nós temos cerca de 65 mil estudantes matriculados. Se fizermos uma conta rápida, chegamos a um número superior a 700 mil peças distribuídas. Por esse motivo, os alunos receberão os uniformes de forma escalonada, começando pelos bairros mais populosos da cidade, Parque Imperial e Jardim Mutinga. Esse é o nosso compromisso com você, por uma educação cada vez melhor. Tchau, tchau, tchau.